Música Queridos amigos e irmãos, por ordem do Papa Bento XVI, a Congregação para a Doutrina da Fé redigiu uma nota com algumas indicações para viver o Ano da Fé como tempo de graça. Sem excluir outras propostas que o Espírito Santo quiser suscitar entre os pastores e os fiéis nas diversas partes do mundo. Como diz São Paulo a Timóteo, eu sei em quem pôs a minha fé. Estas palavras nos ajudam a compreender que antes de mais nada a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo e inseparavelmente é o nosso consentimento livre a toda vontade e verdade revelada por Deus. A fé como confiança pessoal no Senhor e a fé que professamos no credo são inseparáveis. Se atraem e se exigem reciprocamente. Existe uma ligação profunda entre a fé vivida e os seus conteúdos. A fé das testemunhas e dos confessores é também a fé dos apóstolos e dos doutores da igreja. Neste sentido, as indicações para o ano da fé desejam favorecer tanto o encontro com Cristo por meio de autênticas testemunhas da fé quanto o conhecimento sempre maior dos seus conteúdos. Trata-se de propostas que visam solicitar de maneira exemplificativa a pronta responsabilidade eclesial diante do convite do Santo Padre a viver em plenitude este ano como um especial tempo de graça. A redescoberta alegre da fé poderá contribuir também a consolidar a unidade e a comunhão entre as diversas realidades que compõem a grande família da igreja. Em nível da Igreja Universal, temos algumas indicações. O principal evento eclesial no começo do ano da fé será a 13ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos convocada pelo Papa Bento XVI para o mês de outubro deste ano e dedicada à nova evangelização para a transmissão da fé cristã. Durante este sínodo, no dia 11 de outubro acontecerá uma celebração solene de inauguração do Ano da Fé recordando o 50º aniversário de abertura do Conselho Vaticano II. No Ano da Fé devem-se encorajar as Romarias dos Fieis à Sé de Pedro para ir professarem a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo unindo-se àquele que é chamado hoje a confirmar seus irmãos na fé. Será importante favorecer também as Romarias da Terra Santa, lugar que por primeiro viu a presença de Jesus, o Salvador, e de Maria, sua Mãe. No decorrer deste ano, será útil convidar os fiéis a se dirigirem com devoção especial à Maria, figura da Igreja, que reúne em si e reflete os imperativos mais altos da nossa fé. Assim, pois, deve-se encorajar qualquer iniciativa que ajude os fiéis a reconhecer o papel especial de Maria no mistério da salvação, a amá-la fielmente e a seguir a sua fé e as suas virtudes. A tal fim, será muito conveniente organizar celebrações e encontros juntos dos maiores santuários. A próxima Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, em 2013, oferecerá uma ocasião privilegiada aos jovens para experimentar a alegria que provém da fé no Senhor Jesus e da comunhão com o Santo Padre na grande família da Igreja. Deseja-se que sejam organizados simpósios, congressos, encontros de grande porte e também a nível internacional, que favoreçam o encontro com autênticas testemunhas da fé e o conhecimento dos conteúdos da doutrina católica. Demonstrando como também hoje a Palavra de Deus continua a crescer e a se difunder, será importante dar testemunho de que, em Jesus Cristo, encontra plena realização toda a ânsia e anélito do coração humano e que a fé se torna um novo critério de entendimento e de ação que muda toda a vida do homem. Alguns congressos serão dedicados à redescoberta dos ensinamentos do Conselho Vaticano II. Para todos os crentes, o Ano da Fé oferecerá uma ocasião favorável para aprofundar o conhecimento dos principais documentos do Conselho Vaticano II e o estudo do Catecismo da Igreja Católica. Isto vale, em modo particular, para os candidatos ao sacerdócio, sobretudo durante o Ano Propedeutico ou nos primeiros anos dos estudos teológicos para os noviços, os noviças, dos institutos de vida consagrada e das sociedades de vida apostólica, bem como para aqueles que vivem um período de prova para poder fazer parte de uma associação de um movimento eclesial. Este ano será a ocasião propícia para acolher com maior atenção as homilias, as catequeses, os discursos e as outras intervenções do Santo Padre. Os pastores, as pessoas consagradas e os fiéis leigos serão convidados a um empenho renovado de efetiva e cordial adesão ao ensinamento do sucessor de Pedro. Durante o Ano da Fé, se deseja que hava várias iniciativas ecuménicas em colaboração com o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos com o fim de invocar e favorecer a restauração da unidade entre todos os cristãos, que é um dos principais propósitos do Conselho Ecumênico Vaticano II. Em particular, acontecerá uma solene celebração ecuménica a fim de reafirmar a fé em Cristo por parte de todos os batizados. Por ocasião da conclusão deste ano, na solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, acontecerá uma Eucaristia celebrada pelo Santo Padre, na qual se renovará solenemente a profissão de fé. As conferências episcopais poderão dedicar uma jornada de estudo ao tema da fé, do seu testemunho pessoal e da sua transmissão nas novas gerações, na consciência da missão específica dos bispos, bispos considerados como mestres e arautos da fé. Será útil favorecer a publicação dos documentos do Conselho Vaticano II, do Catecismo da Igreja Católica, do seu compêndio, também em edições de bolso econômicas, fazer que se difunda com a ajuda também dos meios de comunicação e das tecnologias modernas. Nós, pastores, aurindo das novas linguagens de comunicação, devemos nos empenhar para promover transmissões televisivas ou radiofônicas, filmes e publicações, também em nível popular e acessíveis a uma grande público. Isto sempre sobre o tema da fé, dos seus princípios e conteúdos, como também sobre o significado eclesial do Conselho Vaticano II. Os santos e os beatos são as autênticas testemunhas da fé. portanto, será oportuno que as conferências se empenhem para difundir o conhecimento dos santos do próprio território, utilizando também os modernos e mais importantes meios de comunicação social. A fé é companheira de vida que permite perceber com um olhar sempre novo as maravilhas que Deus realiza por nós. Solicita identificar os sinais dos tempos no hoje da história. A fé obriga cada um de nós a tornar-se sinal vivo da presença do ressuscitado no mundo. A fé é um ato pessoal e ao mesmo tempo comunitário. É um dom de Deus que deve ser vivenciado na grande comunhão da igreja e deve ser comunicado ao mundo. Cada iniciativa para o ano da fé quer favorecer a alegre redescoberta e o testemunho renovado da fé. As indicações oferecidas têm como finalidade convidar todos os membros da igreja a empenhar-se a fim de que neste ano que podemos chamar santo seja a ocasião privilegiada para partilhar aquilo que o cristão tem de mais caro. Cristo Jesus Redentor do homem Rei do universo Autor e Consumador da fé. E que Ele abençoe você e sua família e faça crescer nós o dom da fé em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.